E aí clã Shodan aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Allonite, mais uma parte aí do DLC Godmaster No último episódio a gente estava fazendo o panteão de Allonest, mas infelizmente eu empaquei Não consigo terminar, a gente chega ou no rei pesadelo ou no receptáculo puro e não vai Então, pra mostrar que a gente está fazendo, a gente está melhorando, vamos supor que a gente está melhorando Daqui a pouco a gente consegue Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha, a gente está aqui no Salão dos Deuses Como vocês podem ver, a gente tem treinado forte, já fez muitos mestres na Radiância e no Acendido todos Então, tem uns dois pontos lá que o meu chefe está pautando a gente conhecer Os amuletos que a gente está usando são os de sempre, Força Inquebrável, Corte Rápido, Corpo Firme, Glória do Mestre Ferrão e Marca do Orgulho E a gente vai enfrentar agora os três mestres, equivalentes ao panteão 1, 2 e 3 no nível Radiante O que quer dizer isso? Ele é numa dificuldade maior, eles tem o HP muito maior e você não pode tomar nenhum dano sequer Vamos começar aí com o Ouro e o Mato Mais de uma hora, enfrentando o Mestre do Ferrão, o Ouro Contra ele é fácil Pulou, bate nele mesmo Tem que decorar esse último golpe que ele deu Que ele vai emboscar a gente Esse golpe aí com o Ferrão que ele dá duas vezes Deu duas vezes, gruda nele Como se não houvesse amanhã E a gente derrota ele rápido Com bastante energia aí Para as magias Que a gente vai precisar agora O ideal aqui é Manter eles de um lado só Sempre usar as magias Quando a coisa sair do controle E é isso Evite bater num só Não evite bater num só Evite bater no que está quieto Ok, matamos um Matamos um Matamos os dois É assim que faz a radiança Desses dois amiguinhos Quantas vezes morremos? Talvez umas 37 vezes Feitos mais fáceis Agora vamos por próximo O Mestre da Pintura Shell Também vamos fazer no modo radiança Deus talentoso Os artistas e criadores O Mestre da Pintura Shell Fazendo uma bela caveira flamejante Ele tem quatro ataques coloridos O amarelo Atravessa a tela toda O vermelho Evite ficar Embaixo dele E tem esse carregado Que ele demora Tanto Que às vezes Acaba combinando Mais de um ataque E vai administrando É um belo Carregada nele Sempre que ele sai Com a tela Já pula Que é o amarelo O amarelo Atravessa a tela inteira Não tem para onde correr Senão O pulo Estée 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 Ambiente O HP dele é imenso E vamos indo, vamos indo Efeito O Shell ele é muito mais simples do que o O mato e o ouro Pelo menos eu acho, na minha opinião Eu acho ele mais simples E agora vamos para o mestre Supremo, né Supremo, tá bom O sábio do ferrão Sly Modo Radiante também O Sly você não pode subestimar ele Não subestime o Sly Sempre bata uma vez nele e corra Ele tem esse pulo E o melhor momento de atacá-lo É esse Ele tem uma carga também Pegou, matou A gente pode abusar um pouco Agora ele vai dar carga E vamos indo Sempre manter a distância dele Que era perigosíssimo Sempre usando A glória do mestre ferrão Quando ele dá esse pulo Abandona a glória do mestre ferrão Parece fácil Mas não é, viu Não é fácil Conseguimos Agora é a segunda fase dele Fique parado Mais ou menos aqui E preste atenção De que lado ele está Você tem que fazer Fique parado Até o último momento Desviar É tenso Não consigo nem falar Conseguimos matar o Sly Olha Foi nossa primeira tentativa Está aí os três grandes mestres do ferrão Feitos no modo radiante Que é o modo onde você morre com 1 de dano E o HP dos bichos é enorme Está aí a nossa evolução no All Night Entretanto a gente não conseguiu Concluir o panteão do All Onest Espero que vocês não estejam muito desapontados Mas é o que eu consigo entregar para vocês É o que eu consegui Mas a gente vai conseguir o panteão do All Onest Com toda certeza A gente já está quase lá A gente está Posso sentir E é isso aí pessoal Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente tem uma playlist enorme De All On Night All Onest Estou doido Ative o sininho É importante É importante ativar o sininho O YouTube não notifica Os meus inscritos Então a gente está tendo poucas views Muito triste Deixa um comentário aí para a gente Se a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade